A cantora gospel pede o divórcio após descobrir que o marido era gay. E após a descoberta, ela entendeu que o seu casamento era uma farsa e ela decidiu colocar um fim no seu relacionamento. A cantora gospel e pastora Amélia Guimarães resolveu compartilhar com seus seguidores o motivo do término do seu primeiro casamento. Só que agora ela já está casada e com uma filha de um ano. E segundo relatos da artista, ela descobriu que o seu esposo era homossexual e a traía com vários homens. Ela afirmou que esse momento foi muito traumático e de muita decepção. E a pastora resolveu expor essa situação na internet após ser questionada por uma seguidora que frequentou uma de suas palestras onde ela contou sobre esse trauma que ela viveu. Amélia disse que após ela descobrir toda essa situação, ela entendeu que tudo era uma farsa no seu casamento e ela resolveu colocar um ponto final no seu relacionamento. Ela também contou que só não caiu em um abismo devido a sua fé em Deus. E a cantora explicou que o motivo dela fazer isso, dela expor o seu ex-marido e o objetivo é de compartilhar sua tristeza e experiência para ajudar mulheres que estão em um relacionamento abusivo ou enfrentando a mesma situação que ela passou. E por ela ter casado na igreja e escolhido um homem de Deus entre aspas e ter a bênção de seus pais e de seus pastores, ela contou que fez muitos questionamentos a Deus na época que tudo aconteceu. E atualmente a cantora já está em um novo relacionamento, já está casada e tem uma filha, a pequena Zoe, que tem menos de um ano de vida. Complicada a situação dela, mas você acha que ela deveria realmente ter posto um ponto final no seu casamento com seu ex-marido? Ou ela deveria ter tentado resolver aquela situação com o ex-marido dela? Complicada, mas você acha que ela deveria ter posto um ponto final no seu casamento com seu ex-marido? Complicada, mas você acha que ela deveria ter posto um ponto final no seu casamento com seu ex-marido? Complicada, mas você acha que ela deveria ter posto um ponto final no seu casamento com seu ex-marido?